Estamos pouco depois do Natal, a 27 de dezembro de 1983. O prisioneiro turco, Ali Agra, a cumprir uma pena de prisão perpétua numa penitenciária em Incona. Itália, pela tentativa de assassino do Papa João Paulo II, recebe a visita menos provável que se possa imaginar. É o próprio Papa de 63 anos, de seu nome Carol Voidina. Pergunta ao homem que o quis matar dois anos antes se fala italiano e, quando recebe uma resposta afirmativa, senta-se ao lado dele numa cadeira de plástico no canto da sala e fala com ele a meia-voz durante 21 minutos, sobre o que nenhum dos dois revela. Mas parece que o Papa vai descobrir o que queria saber. Depois do encontro, declara. Toda a gente diz que Ali Agra é um assassino profissional. Isso? Isso significa que a iniciativa não foi dele, que outra pessoa deu as ordens. Mas quem foi essa outra pessoa, ainda só podemos adivinhar. O seu pai era um oficial do exército e a sua mãe uma professora. Passou a sua infância como muitos outros rapazes. Aprendia bem, gostava de desporto e, durante os jogos de futebol, jogava sobretudo na análise. Aos oito anos morre a mãe e, aos doze, o seu irmão mais velho, Edmund, um médico que ele admirava muito. No liceu, conheceu provavelmente o único, o único amor da sua vida. Uma rapariga judia da vizinhança. Em 1938, entrou para a Universidade de Krakow, onde estudou filologia e várias línguas estrangeiras. Acabou por aprender doze delas. Línguas estrangeiras. Também foi submetido a um treino militar. Sempre sou um dia. Após o início da ocupação alemã, teve de trabalhar primeiro numa pedreira e, depois, numa fábrica de produtos químicos. Em 1941, o pai morre. Carol, de 20 anos, fica subitamente sozinho. Nessa altura, começou a pensar numa carreira como padre e inscreveu-se no seu irmão. Ao mesmo tempo, envolveu-se na resistência anti-NASA. Contribuiu para o salvamento de várias crianças judias. Quase perdeu a vida por duas vezes. A primeira, quando foi atropelado por um carro alemão. E a segunda, quando escapou por pouco a um ataque da Gestapo durante a Revolta Polaca. Depois da guerra, iniciou uma carreira eclesiástica intensa. Em 1946, foi ordenado sacerdote. E doze anos mais tarde, o papa nomeou, inesperadamente, nomeou o bispo. Aos 38 anos, tornou-se o bispo mais jovem da história. Continuou a seguir o mesmo ritmo espantoso. Esperou apenas cinco anos pelo cargo de arselista e mais quatro pelo chapéu de cardeal. No início dos anos 70, era um dos cardeais mais influentes e respeitados do Vaticano. Chega então o agitado ano de 1978. Morre o papa Paulo VI. E outro italiano, João Paulo I, é eleito em seu lugar. Morreu inesperadamente apenas um mês após a sua eleição. A propósito, ainda se especula que terá sido envenenado. Dois outros italianos estão a disputar a cadeira papalvária. Os arcebispos de Gênova e de Florença. Mas como nenhum deles conseguiu obter a maioria necessária, para si, o nome do cardeal polaco Voitila surgiu como um compromisso e uma saída para a crise. E para espanto de todos, Karol Voitila recebeu 99 dos 111 votos. E tornou-se o 274º papa na linha de sucessão. Mas sobretudo, o primeiro papa não italiano desde 1523. E o primeiro papa eslavo da história. Karol Voitila passaria os restantes 26 anos da sua vida como papa, sob o nome de João Paulo II. Tornar-se-ia um dos mais respeitados e amados chefes da... E amado chefe da Igreja Católica, não só no século XX, mas possivelmente em todos os tempos. Acima de tudo, teve uma influência inquestionável na queda dos regimes comunistas da Europa de Leste. A sua primeira viagem à Polônia, em 1979, quando proferiu perante centenas de milhares de pessoas ideias que na altura nem sequer eram sussurradas no bloco soviético, já entrou para a história. É lógico, quanto mais um o amava, mais um outro o odiava. E assim chega o fatídico 13 de maio de 1981. Dois anos e meio após a sua eleição, João Paulo II atravessa a Praça de São Pedro na sua limusina aberta, abençoando os espectadores. É então que acontece. Um homem armado aparece no meio da multidão com uma pistola semi-automática na mão. E antes que alguém o possa deter, dispara uma série de tiros. Quatro deles atingem o papa, papo. Dois na parte inferior do abdômen, um no braço esquerdo e outro no outro. O atirador, o assassino turco Aliaka, é pacificado pelos transeuntes e o papa é levado para o hospital. Está prestes a receber a extrema unção, mas após uma cirurgia, o seu estado começa a melhorar rapidamente. O próprio papa atribui o mérito da sua cura à Virgem Maria de Fátima, que apareceria pela primeira vez, a 13 de maio, a três crianças pobres de Fátima, Portugal, dando início a uma série de acontecimentos que são atualmente considerados o milagre mais famoso do século XX. Na altura, disse que a Virgem Maria terá predito às crianças o atentado contra o pai. Aliaka avançou depois com várias versões contraditórias sobre quem estaria por detrás do atentado. Desde os serviços secretos dos estados socialistas, ao regime islamista do Irão, a círculos conservadores do Irão, a uma série de cruços conservadores que se opunham ao atentado. O que era verdade e o que não era, só ele sabia. E depois daquele estranho encontro, talvez até o nada. Seja como for, João Paulo II perdoou o seu quase assassino. E graças a isso, a águica acabou por sair da prisão e hoje, aos 60 anos. Mas voltemos a João Paulo II e a forma como conduziu a Igreja Católica durante mais de um quarto de século. Em muitos aspectos, ele foi. Por exemplo, fez mais viagens do que qualquer outro papa da história. Percorreu literalmente todo o mundo, mesmo os países mais atrasados, pregando a grandes. Pregações em igrejas, em espaços abertos, em estádios. Os seus sermões em Manila, nas Filipinas, foram assistidos por 4 milhões de pessoas. E ele, e nunca teve medo de criticar os poderes locais e de defender os pobres e perseguidos. Outra das suas especialidades foi a quantidade de canonizações. Durante o seu tempo de papa, canonizou quase 500 pessoas e beatificou mais de 13, centenas de outras. Mais do que todos os seus antecessores juntos. Assumiu que o alcance da santidade não devia ser acessível apenas aos líderes proeminentes da igreja, mas também às pessoas comuns. João Paulo II também fez muito pela reconciliação com outras religiões e com outras igrejas cristãs. Nem sempre foi bem sucedido. Por exemplo, nunca chegou a efetuar a sua tão desejada viagem à Rússia devido à oposição da igreja ortodoxa desse país. Mas em muitos, mas em muitos casos, conseguiu quebrar anos de animosidade. A sua oposição a qualquer tipo de guerra, humilhação e, de facto, a qualquer tipo de injustiça, merece ser mencionada. Também por esta razão, apresentou uma série sem precedentes. Inédita de desculpas pelos erros do passado da igreja católica. Entre outras coisas, pela sua participação no tráfico de escravos, pelo seu papel na histórica das mulheres, pela sua inação durante o holocausto. De tudo isto, resulta claro que João Paulo II trouxe um novo pensamento à igreja, igreja católica em muitos domínios. Por outro lado, em certas questões, manteve-se muito conservador. Tratava-se, sobretudo, do conceito tradicional de família, que, a seu ver, deve ser sempre constituída por marido, mulher e filhos. Era fundamentalmente. Opunha-se fundamentalmente ao aborto, mas também à contracessão, incluindo os preservativos, pelo que foi muito criticado durante a epidemia. Nos últimos anos da sua vida, João Paulo II teve graves problemas de saúde. Sofria de agravamento da doença de Parkinson e de artrite. Morreu no Vaticano a 2 de abril de 2005, com 84 anos de morte. As últimas palavras proferidas por um homem idoso que mudou a igreja católica, e, em certa medida, o mundo, o seu pular natal, foram. Deixai-me voltar para a casa do meu pai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL